O programa do Urbão está no lançamento do programa Fortaleza Solidária. O prefeito Roberto Claudio marcou presença aqui na sede da FIEC, junto ao presidente Beto Estudas e demais autoridades para o lançamento desse projeto que quer fazer com que a cidade de Fortaleza seja número um em solidariedade. Com exclusividade na internet você vai conferir como foi esse lançamento e como é esse projeto. A partir de agora, no programa do Urbão. Passando aqui para dizer para vocês que é um prazer imenso, como eu disse para o Roberto, de fazer a FIEC ser esse ponto da convergência do bem. É uma palavra bendita, né, Tiziana? Convergência do bem. Porque aqui nós construímos sempre essas coisas que podem representar importância para a mudança da sociedade de Fortaleza. E eu digo isso porque eu vivi dentro desse movimento social. Com a Fundação Beto Estudas, desde muito tempo, mais de 10 anos, 10 anos, minha filha. 15 anos que nós estamos nesse movimento e sabendo da importância desse rescate. Tanto no aspecto cultural, no aspecto social, tudo que a gente puder fazer e que tiver ao nosso alcance como pessoas, e tiver ao nosso alcance enquanto instituições, nós precisamos mudar Fortaleza, no caso o Brasil, trabalhando com entusiasmo e observando o quanto nós somos úteis. Evidenciando uma das qualidades do povo cearense, a solidariedade, o prefeito Roberto Claudio quer fazer com que essa cidade seja a número um nesse quesito. E a nossa ideia é lançar uma grande plataforma que tem a prefeitura como a primeira impulsionadora, mas que tem a cidade como a sua proprietária, a sua dona. Essa plataforma é uma plataforma que só dará certo se as entidades do terceiro setor, as entidades empresariais, universitárias, acadêmicas, todas se unirem num só propósito, que é promover voluntariado e estar aqui na cidade de Fortaleza. O coordenador das regionais de Fortaleza, Renato Lima, falou sobre o projeto Fortaleza Solidária e como irá funcionar. O Fortaleza Solidária, portanto, pretende unir pessoas comuns, igrejas, órgãos públicos, clubes de futebol, instituições de ensino, movimentos e iniciativas sociais. E todos, numa rede do bem, cumprindo o propósito de, com seus recursos e seus talentos, mudar a realidade de Fortaleza. Você conferindo aí o lançamento do programa Fortaleza Solidária, lá do Júlio, que é presidente nacional da Cruz Vermelha. Nada melhor do que um programa desse ser lançado na cidade de Fortaleza, para impulsionar ainda mais o voluntariado, para que a gente possa ajudar o amigo e o irmão, os mais próximos. Bom, primeiro é uma honra estar aqui no seu programa, toda a vida que você fala que vai me entrevistar, eu fico muito feliz, porque eu conheço o teu trabalho, sei de onde você veio, sei de onde você quer chegar. E eu fico muito feliz sempre que você me entrevista. Mas, te falar, Rubão, eu ando por todo o Brasil e por muitos países. E Fortaleza hoje dá o pontapé de ser a primeira capital solidária, com o engajamento dos seus munícipes, de forma voluntária. Isso é extremamente importante, Rubão. Você consegue trazer a ajuda para quem precisa, através de incentivo para que aquelas pessoas consigam ajudar ao próximo. Então, a Fortaleza hoje passa a ser solidária, a Fortaleza hoje passa a fazer o diferencial no Brasil e no mundo.